Vai, fala pra ela descer. Posso falar? Ela já desceu? Pode falar. Tô filmando já. Só não sei, ela já começou a descer? Já, ela tá começando. Aonde? Eu não tô vendo. Cadê ela? Ela tá toda de preto, tem uma criança, vem na frente dela. Melhor você me dar aí que eu filmo. Não, acho que eu já achei ela. Tá devagar? Tá lá em cima ainda. Agora que começou. Tô pegando. Boa, Nádia. Boa, Nádia. Boa, Nádia. Quase que eu amarelei. Boa, Nifici. Falei. R$124! Obrigada.